Comprei várias caixas misteriosas de 20 reais até 20 mil reais. Isso mesmo, família. Vão ter várias caixas em cima dessa mesa aqui e eu vou estar abrindo junto com vocês pra gente descobrir o que vai ter dentro delas. Rapaziada, tô muito ansioso, mano. Porque assim, eu dei um dinheiraço pra produção ir atrás dessas caixas e a gente tá fazendo esse unboxing. Então eu não faço a mínima ideia do que vai ter dentro. Assim, as mais baratas, talvez venham algumas coisas meio troll. Só que as caras, eu tô esperando alguma coisa muito lendária, família. Então, vamos que vamos pra esse vídeo que promete demais. Boa, família. Já chegou a primeira caixa. Só que assim, a graça desse vídeo é que eu não sei quanto custa essa caixa misteriosa e vocês de casa já estão de olho no valor. Isso mesmo. Então, a produção deixou uma tesourinha separada aqui pro No Bruzeira. Lembrando, eu vou ter que descobrir quanto custa essa caixa dependendo da surpresa que tiver aqui dentro, demorou? Vamos lá. Beleza. Mano, que fofo. Oxi, rapaz. Me deram um cachorro, né, família? Aí, o que esse cachorro faz? Mano, não faço a mínima ideia. Beleza. E aqui dentro, veio mais umas paradas, umas cartinhas, tá ligado, família? Deixa eu mostrar pra vocês. É isso aqui. Que eu não sei pra que serve. Osso. Pra, é, pro cachorrinho aqui também, né? Eu acho que é um brinquedo isso aqui, mano. Mas eu não entendi por que ele fica balançando. Ele fala. Ele fala, esse cachorro aqui? Oi, meu chapa. Rapaziada, é o seguinte. Pelo que eu consegui ver aqui, ó. Vem um cachorrinho. Eu vou ligar aqui. Online. Beleza. Isso aqui, ó. Deve ser pra pegar esses ossinhos, tá ligado? Então, ó. Vou colocar tudo aqui dentro. Deixei ali recheado pro Bulldog. Aí, eu acho que eu dou uma encaixada nele. Opa. Rapaz, esse bicho aqui tá rosnando pra cima de mim, hein, família? Vamos lá, então, hein? Vou tentar pegar aqui, mano. Mano, eu não vou pegar isso aqui, não. Trapa, você é louco. Que isso, cara? Família, muito bom esse brinquedo. Assim, essa caixa misteriosa é a primeira. E, pô, já tô muito hypado pra ver as outras. Então, rapaziada, é o seguinte. Essa caixa misteriosa, na minha opinião, esse brinquedo é muito irado. Então, tá valendo 100 reais. É isso, produção, ou não? Errei? Não é possível. É sim. Pô, eu pagaria 100 reais tranquilo nesse brinquedo. É mais? Mais um teste. Tá. Do jeito que a produção falou, eu acho que é menos, troca. Então... 70 reais. Acertei? Caraca. Que isso? Então, é isso, rapaziada. Já pode mandar as próximas caixas aqui que... Porra. Tô adorando isso aqui, família. E já chegou a segunda caixa misteriosa, rapaziada. Vamos lá. Já deixa eu abrir ela aqui, ó. Beleza. Pô, vocês mandaram um brinquedo tão hypado na primeira e mandaram um cacto. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. E assim, tropa, eu acho que deve tocar alguma música, mano. Ô, ô, ô. Ah, ele... Aí, no Bruzeiro Apelão. Não é possível. Isso aqui é muito bom, tropa. Calma. Desliga. Liga de novo. Deixa o like aí, hein, doidão. Não será que eu não me enganar? Mano, que brinquedo bom, rapaziada. É o seguinte, mano. Eu não sei o valor desse brinquedo, mas... Pra vocês que não estão entendendo o que tá acontecendo... Acho que é um brinquedo que deve gravar em torno de uns 5 a 10 segundos atrás do que você falou em tempo real. Então, sei lá, 100 reais nessa caixa misteriosa? Errei. 50, 50 não dá. Não dá não, tropa. 50 nessa caixa misteriosa? É isso? Errei também. Então não sei. E aí? Quanto que é? Quarenta. Quarenta reais esse cacto que parece um papagaio. Fica repetindo tudo que você fala. E, ó, vocês escutaram, né, família? Deixa o like aí, hein, doidão. Vambora. Opa! Já chegou mais uma caixa misteriosa pra gente. Vamo lá. Ó, já ganhei um cachorro e um cacto, hein, família? Um cachorro que queria me morder e um cacto ficava repetindo, menino. Vamo ver isso aqui. Tá. Isso aqui parece que eles não gostam de tirar o estresse, menino. A geração de hoje em dia, rapaz, tem até negócio pra tirar o estresse. E o medo de quebrar, tropa? Isso aqui é o quê? De jogar? Vamo lá, rapaziada. A produção falou o que eu tava colocando do lado errado, então, ó, já posicionei. Tem um... Mano, tem um... É um pote isso aqui, né, ó, legal, velho. Legal. E me falaram que isso daqui é um brinquedo pra criança, mas também é uma parada muito legal que não deixa o prato virar, né, família? Então, ó, tô tentando virar, ó, não consigo, ó. Pra qualquer lado que eu viro, ó, ó, não vai. O bagulho fica de pé de qualquer jeito, tropa, ó. Que isso, mano. Não, isso aqui já é um presente que essa caixa misteriosa eu vou dar pro meu pai, tropa. Não que meu pai vai derrubar, mas por causa do meu irmãozinho de três anos aí. Nossa senhora, aquele moleque toca o terror, família. Deixa eu ver. Essa caixa aqui custou 30 reais. Acertei? Ai, Calica! Vambora, tropa. Então deixa o likezão. Agora foi de primeira, hein? Tiramos onda. Chegou mais uma. Vamos ver. A produção trouxe aqui, ó. Coisa rápida. Ah, essa aqui é bra... Mano, essa aqui deve custar muito. Papo reto. Vai! Já deixa o like agora que senão já sabe, né? Mano, isso aqui é uma pistola muito braba, tropa. Deve ser de airsoft, eu acho. Aqui, ó, tem umas bolinhas aqui dentro, ó. Beleza? Tem mais bolinhas de airsoft. E já sabe, né, família? Aquele óculos, proteção aí pra não tá se machucando e tal. Mano, eu vou testar em vocês aí, né, produção? Só pode, né? Não! Não, poço, moço! Família, é o seguinte. Já tirei a tampinha de cima dessa pistola aqui, né? Vamos lá. Colocar algumas bolinhas aqui de airsoft aqui dentro. Moleque, vai ser embaçado, hein, mano? Então fechou, família. Já coloquei as bolinhas aqui dentro. Vamos ver se tá pegando aqui, né? Deixa eu ligar. Rapaz, uma dessa aqui faz um barulhinho legal, hein, tropa? Mano, isso aqui deve custar muito, tá ligado? Essa pistola de airsoft que veio na caixa misteriosa custa 250 reais. Acertei? É isso, de novo. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado. Rapaziada, me amarrei, mano. Dá vontade de colocar até no cenário isso aqui, mano. Beleza. E já chegou a nossa próxima caixa misteriosa. Vamos lá ver o que tem aqui dentro. Rapaz, isso aqui tá estranho. Eu sei que eu vou dobrar só de resenha aí pra vocês, menina. Que moa! Mano, sei nem como é que isso aqui tá cabendo dentro da caixa, filho. Isso aqui é o quê, mano? É um cachorrinho, é o caramelo, esse aqui? É o caramelo, não é o caramelo? Aí, tropa. Ganhei o cachorrinho caramelo. Toma. Botar na sala de casa. Ah, essa caixa veio troll, né, rapaz? Vocês veem que, tipo assim, as caixas misteriosas vêm tanto coisa boa, quanto vêm algumas coisas assim, muito troll, mano. Então, esse cachorro caramelo, ele deve custar, hum, 30 reais. Errei. Deu ruim, hein, tropa. Vou tentar mais uma, mano. Deve custar 20 reais. Mais? O cachorro caramelo tá muito caro, irmão. Que isso? Quanto custa? 100, é um milhão. 100 reais esse cachorro miserável aqui, rapaz. Caracas. Né, por si? Ah, Tim, bora, miserável. Oxi. Manda a próxima, né? Vambora. Próxima caixa misteriosa. Ah, não, não. Isso aqui é trollagem, pô. Isso aqui é trollagem, família. Olha o tamanho do brinquedinho que eu ganhei, mano. Não tem mais nada dentro dessa caixa. Mais nada, família. Isso aqui não vai me morder igual o cachorro, não, né, produção? Vai. Vai? Meu Deus. Faz o que? Bota só o dedo? Ah, isso aqui é legal, hein? Esse aqui é legal, velho. Aí, tropa. Esse aqui é bom pra você brincar com seus amiguinhos, principalmente aqueles que você não gosta, entendeu? Todo mundo tem aquela amizade que não gosta. Aí vai como? Descendo os dentes. Eu vou já logo descer os da frente aqui, né? Os atacantes. Boa. Mano, tô tremendo, velho. O fio de raparinha. Eu fui mais rápido que ele, hein? Você viu, né? Mais uma, tropa. Vambora. Mano, tem uns de cima também? Porque os de baixo não tá indo, não, né? Nada. Meu Deus do céu, tropa. Não é possível que... É, a produção tá de brincadeira, tropa. Pra que que vai comprar umas caixas misteriosas e o cachorro que me morde? O jacaré que... Ó, isso aqui, na moral mesmo, deve ter sido uns 30 reais. Não, não é possível. Então é menos. 10 reais isso aqui. Eu não pago nada. Nada, nada nisso aqui, tropa. 10? Não. Então, quanto que é? 20. 20. Então, olha, eu falei 30, 10, quase, hein, tropa. Quase. Aí, produção. Mais uma caixa misteriosa, rapaziada. Já chega deixando o like nesse vídeo. Não se esqueça que, mano, tá insano demais, né? Bora. Beleza. Mano, um ventilador isso aqui. Que isso, mano? É um mini ventilador. Ó, vou virar pra vocês aí, tropa. Um ar-condicionado portátil. Nem ferrando, rapaziada. Bonitinho, hein, tropa? Aqui você deve desbloquear aqui pra, sei lá, se gira mais rápido. O que que faz isso aqui? Gostei, hein, mano? Gostei. De vez em quando faz calor ali no meu quarto, no meu setup. Bom pra gente usar. Isso aqui deve ter sido o cara, hein, mano? Ar-condicionado portátil. Olha que chique. Eu vou chutar que foi 200 reais isso aqui. Errei? Errei feio. Errou feio, errou feio, errou rude. 75. Então, eu desisto de palpitar. Quanto que foi isso aqui? 50. 50? Tá bom, rapaziada. Na moral mesmo, dá pra comprar, hein? 51. Um ar-condicionado portátil. Coisa linda. Familiar, lembrando vocês que esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze, que é uma plataforma de jogos de azar pra maiores 18 anos. E o depósito é a partir de 1 real. O saque é limitado e o suporte é 24 horas. Lembrando que você pode tanto depositar quanto sacar via Pix. E olha só, hein, não se esquece do código ou do link do No Bruzeira pra você ganhar bônus até mil reais e vários giros grátis. Então, ó, vem comigo, família. Se liga só, já tô aqui na Blaze e esses são os jogos principais da Blaze. Eu já vou clicar aqui, ó, no Crash. Fechou, família? Vou colocar uma quantia aqui, ó, de mil reais. E vou começar no próximo jogo. Família, lembrando vocês que o Crash, ele é aquele famoso foguetinho que vai subindo e você não pode deixar ele crachar. Então, qual que é a minha estratégia? Minha estratégia é sempre tirar quando dá 2x, mais ou menos. Então, eu coloquei mil reais e vou tentar fazer dois mil reais agora, beleza? Então, vamos lá. Lembrando vocês, sempre jogar com responsabilidade, não ser muito ganancioso. Porque são jogos de azar, né, família? Então, não tem jeito. E já tá lá, ó, subindo. 1.30, 1.40. Beleza, metade já foi, hein? Vamos lá. Falta pouco. Saquei. Boa! Então, com mil reais, acabei de fazer dois mil e setenta reais. Esqueça tudo. Alô, Blaze! Vambora, rapaziada. Não, isso aqui, isso aqui... Será que vale alguma coisa, mano? Isso aqui é meio estranho, velho. Parece, sei lá, uma placa-mãe quebrada de um PC, tá ligado, família? Tá. Será que eu tenho que encaixar isso aqui em algum lugar, velho? Beleza. Ó, eu acho que é do outro lado aqui, hein, família? Família, é o seguinte. Como eu não sabia o que era, não sabia montar, eu chamei a ajuda da minha produção. Então, encaixaram aí na mesa e me deram uma extensão aqui, tropa. Eu realmente não sei o que que é. Então, vai ser uma surpresa pra mim. Vamos lá. Beleza. Vai decolar isso aí, hein, mano? Rapaz. Começou, hein, tropa? Mano, que irado. Deixa eu ver aí. Parece um holograma, família. Deixa eu colocar aqui. Vou virar a caixa pra eu não roubar, né? Não ver o valor. Caramba, mano. Que irado, tropa. Eita, no brafilhão. Aí, ó. Botaram até... Ah, não, não. Eu vou ter que desligar isso aqui, irmão. O bagulho tava bonito. Agora vocês vão ficar usando isso aí pra assustar os outros, não tem como, né? É o seguinte, mano. Ó, eu achava que isso daí não prestava pra nada na hora que eu peguei. Falei que parecia uma placa mãe quebrada de algum computador. Mas agora eu tô achando que é muito caro, mano. Deve ser uns 500 reais. Isso daí não é não, mano. Um holograma tá maluco, filho. Acertei? Ai, Calica. Vambora, filha. É isso aí, família. Chegou mais uma caixa misteriosa pra gente. Deixa eu abrir. Vamos lá, hein. O que será que veio aqui agora, tropa? Beleza. Mano, uma caixa de Uno. Mas pelo que eu me lembre, caixa de Uno não é assim, não. Ou é uma edição especial, sei lá. Mas enfim. Eu acho que é um Uno, tropa. Eu acho que deve ter sido muito barato, mas se bem que esse Uno aqui é diferente, rapaziada. Se eu não me engano, a caixa é vermelha, e amarela, e branco, sei lá, e verde. Essa aqui é uma preta, mano. Deixa eu abrir aqui, tropa, pra gente dar uma olhada. Beleza. Mano, muito diferente esse Uno, tropa. Olha só como que é, moleque. Ô. Eu não sei quanto que custa um baralho de Uno, não. Mas esse aqui é muito brabo, mano. Eu pagaria, sei lá, uns 15, 20 contas aqui nesse Uno. É mais caro? Mais caro. Que isso? Oitentinha? Oitentinha? Esquece, rapaziada. Eis a questão agora aí nos comentários. Vale colocar mais dois em cima de mais dois, mais quatro em cima de mais quatro. Não sei, né? Uno é meu, eu faço as minhas regras. Então, vambora. Vamos lá, rapaziada. Chegou a última caixa misteriosa. Olha só. Pelas minhas contas, eu acho que teve mais caixa barata do que cara, viu? Então, essa daqui tem que ser uma caixa cara, de fato. Sei lá, de mil reais. Já tô até chutando antes de ver, viu, família? Beleza. Abri aqui. Vamos ver o que a produção aprontou agora, né, família? Deixa eu dar uma primeira chacoalhada nela. Mano, não tem nada. É uma caixa vazia. Nem ferrando. Realmente. Interessante essa caixa aqui, viu, tropa? Como vocês podem ver, a caixa não tem nada. Tá. Eu achei que não tinha nada, mas tem duas cartas aqui, mano. Isso aqui é o quê? É bagulho de Yu-Gi-Oh, tropa? Do que que é, mano? Eu jogava Yu-Gi-Oh. Magic. Tá. Não sei o que que é. Isso aqui deve ser barato, eu acho, né, tropa? Que é meio que uns cardezinhos. Bater cartes de Yu-Gi-Oh, essas coisas assim, né? Rapaziada. Mano, eu achei que ia ser a caixa de mil reais, mas acho que não foi. Mesmo assim ainda, cara, tá bonito. Essas cartas aqui, tá brilhando. Deve ser, vou chutar, 125 reais. É isso? Errei. É mais ou menos? Bem mais. Bem mais? Nem ferrando. Ah, mil reais então, já que eu achei que era a caixa de mil reais, né? É, acertei, né? É a caixa de mil reais, mas tenta acertar o valor. Das cartas? Mano, não sei. Sei lá, dois mil. Mil reais cada uma. Mano, mas o que tem de especial nessas cartas aqui, cara? Como é que custa tanto? É, as cartas são avaliadas uma em vinte mil reais. Vinte mil? Na sua direita. Beleza. E a outra tá avaliada mais ou menos em dezoito mil reais. Que isso, tropa? É, mano, essas cartinhas aqui, ó, Magic, tá valendo muito, hein, tropa? Mano, essa caixa misteriosa aqui, ó, veio como? Insana. De mil reais. A carta do anel é da mesma coleção daquela carta que o Post Malone comprou de um milhão de, quase ao menos, um milhão, dois milhão de reais. Aí, ó, o Post Malone quiser comprar a minha aqui também, filho. Ele pagou quanto? Um milhão de dólar, ele pagou? Trezentos mil dólares, na verdade. Trezentos mil? Só que ela é a edição do Senhor dos Anéis. Essa daí é um anel raro também. Maneiro. Aí, tropa. Esquece, filho. Então, última caixa misteriosa já foi. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, que foi brabo demais. E tamo junto. Valeu! Valeu!